O que você pensaria de alguém que usasse um canal cristão, um veículo de comunicação do Evangelho, para fazer uma declaração de amor para a esposa, sem pensar nas consequências? Pois bem, eu vou fazer isso. Esse ano eu comemoro 10 anos de casamento, ao lado de uma das pessoas mais especiais que eu conheci, a minha esposa Suzana. E eu quero aqui, através desse espaço, fazer uma homenagem. Nossos filhos, Augusto e Filipe, não poderiam ter mãe melhor, mais doce, paciente, delicada, como você. E eu jamais seria o ministro, o pastor, o pai que eu sou, sem você do meu lado. Parte do que eu sou, passa por você, eu devo a você. Eu agradeço pela quantidade de vezes que você foi paciente, bondosa, e que suportou as minhas ausências em nome desse grandioso chamado que Deus me deu. Foram 10 anos de muitos aprendizados, falhas, tropeços, tristezas, mas também alegrias, vitórias. Peço que você me perdoe as vezes que eu falei com você, e não fui o marido que eu deveria ser. Através de você, eu pude compreender melhor o versículo que diz, Não é bom que o homem fique só. Farliei uma auxiliadora que ele seja idônia. Realmente, não seria bom eu ficar sem você. Você me completa, você me realiza, você me faz feliz, e me dá ânimo para glorificar o nosso Deus através do meu ministério. E eu posso afirmar com absoluta certeza que nós estamos vivendo o nosso melhor ano juntos. Muitos desafios ainda virão nesse ministério, nesse mundo terrível que nós vivemos. Mas ao seu lado, eu serei mais forte, como sempre fui. Deixo aqui essa pequena homenagem a você, meu amor. Te amo. Um beijo. Do seu marido querido, Paulo Júnior. Do seu marido querido,